Olá meninas, tudo bem? Essa semana eu postei a foto desse kit maravilhoso e lindo da Macrylan que faz parte da coleção Estúdio e dentre 10 pessoas, 9 pediram pra que eu trouxesse em vídeo fazer meio que em primeiras impressões como vocês podem ver, o kit está novinho eu nem abri a caixa linda vou abrir aqui junto com vocês e a gente vai conferir tudo ao vivo, tudo junto a Macrylan lançou recentemente a coleção Estúdio são dois kits profissionais, o qual eles mesclaram pincéis com esponjinha esse kit aqui é o maior, que contém 7 itens são 5 pincéis e 2 esponjinhas a nomeação desse kit aqui é CS100 tem o kit CS200, que são 3 pincéis, se eu não me engano, e uma esponjinha esse kit CS200 contém 2 pincéis pro rosto, 3 pros olhos e 2 esponjinhas pro rosto esse kit eu recebi da Alica, já comentei com vocês, é a parceira do Tour da Beleza ele custa R$89,90 e pras seguidoras que comprarem lá, tem 5% de desconto dei uma analisada nesse kit, eu achei que o preço tá ok sai praticamente R$12,90 cada peça, cada pincel o mais barato da Macrylan que eu já paguei foi o de esfumar, foi R$9,90 se eu não me engano pincel pro rosto eu sempre encontro por R$15,00, R$16,00 se fizer uma análise geral, tanto pela beleza quanto qualidade, acho que o preço tá ok e ainda tem desconto, né? a apresentação por si só, ela já diz tudo, né? tem beleza a cor dos pincéis é entre bege, branquinho e dourado aqui atrás vem todas as informações sobre a coleção vem dizendo como usar cada pincel, vem a destrução de uva aqui também, embaixo de cada pincel vem dizendo a função de cada um e eu vou usar todos os itens aqui com você a gente vai fazer essa preparação de maquiagem usando esses pincéis vou começar pelas esponjinhas então vem essa maior aqui pro rosto todo, pras áreas maiores e vem essa menorzinha aqui, seja pra aplicar corretivo, pras áreas menores do rosto olha, ela seca, eu tô achando bem fofinha agora a gente vai conferir úmida separei a baciazinha aqui com água deixa eu umidecer aqui pra ganhar tempo, né? cresceu um bocado, né? ela ficou um pouquinho maior e bem mais macia vou aplicar o BB Cream aqui no rosto vamos testar essa esponjinha eu acho que é a primeira vez que eu vou testar a esponjinha da Micrilan acho que eu nunca usei esponjinha dessa marca ela não chega a ser tão macia quanto aquela da Real Techniques, essa daqui mas eu achei ela mais macia do que a RK by Kiss, Kiss New York vamos para o corretivo, vou aplicar com aquela esponjinha menorzinha também vou aplicar esse corretivo aqui da Tracta pequenininha é a gracinha, gente, ela é bem pequenininha mesmo é muito macia, ela é mais macia do que a maior gente, eu não sei nem como eu tô conseguindo aplicar esses produtos no rosto hoje eu bati a porta no meu dedo tá tão inchado, tá dolorido pra caramba tô forçando aqui mas tá dolorido que só ainda sobre a esponjinha tem um ponto que tá bem destacado aqui na caixa que diz que ela não tem látex agora a gente vai pra parte do espos o cabo, como eu falei com vocês, ele é clarinho ele é branco com dourado aqui no topo as cerdas são meio acinzentadas e super macias e eu acho que são de cerdas naturais não diz quanto as cerdas na caixinha aqui, não tem nenhum tipo de informativo sobre isso mas provavelmente como é produto como é pincel de pó pra aplicar pó com certeza deve ser de cerdas naturais o primeiro pincel é o 01 é o pincelzinho maior e aqui diz que é pincel de pó vou aplicar esse pozinho aqui Fit Me da BB tá muito calor hoje eu vou passar um pozinho que eu tô vendo no vídeo que eu tô brilhando horrores com ele eu vou aplicar contorno também vou pegar meu pozinho aqui de contorno pegar meu topinho vamos ver se vai dar acho que vai a gente consegue dar jeito de qualquer coisa já o pincel 02 diz que pode aplicar blush e bronzer e contorno como eu já fiz contorno vou aplicar só blush com ele ele já é um pincel bem menorzinho dá pra fazer até contorno no nariz e ele é bem preciso agora a gente vai pra parte dos olhos e tem essas três opções tem esse daqui que é o número 4 diz que é pincel para olhos que você pode aplicar tanto corretivo quanto detalhes ele é bem mais firme e pontudinho então acho que facilita realmente pra aplicar o corretivo e fazer aquele côncavo um pouquinho mais destacado já o 03 também é para olhos e diz aqui contornos e iluminadores é um pincelzinho de topo arredondado ele não é tão macio ele tem as ternas mais juntinhas e ele deve ser bem útil pra poder fazer o esfumado aquela marcação do côncavo o último tem o 05 esse aqui chanfrado tanto pra contornar a sobrancelha quanto pra você fazer o delineado vou pegar uma sombrinha marrom pegar esse 04 bem na pontinha e vou marcar o côncavo ele é um pincelzinho bem firme então eu só tô marcando mesmo não vai dar nem pra esfumar ó, vou aplicar aqui ó gente, a raiz de fizesse inferiores que aqui já encaixa melhor antes de usar o 03 pra esfumar eu vou aplicar o iluminador já que ele é pra aplicar o iluminador também então ó oxi esse iluminador aqui é o Soft Dental da MAC vou voltar com o mesmo pincelzinho que a gente aplicou o iluminador e vou dar uma esfumada aqui ó tudo bem que o pincelzinho de esfumado da linha Max é top é super macio esse aqui não chega a ser tão macio quanto o da Max mas dá pra esfumar sim dá pra fazer esfumado aplicar o iluminador tranquilo pra finalizar o pincel 05 o pincelzinho chanfrado é um pincel bem fininho não é tão grosso eu acho que vai ajudar delineado finalizado maquiagem finalizada quase derretendo gente pinça realmente tá muito calor maquiagem simples básica coringa completa utilizando os itens que compõem a coleção estúdio da Maquiland na minha opinião foi bem escolhido dá pra gente fazer desde a preparação da pele até os olhos gostei da qualidade da beleza dos pincéis e eu acho que vai conquistar muita gente você quer comprar alguns pincéis mas tá na dúvida tem receio talvez de comprar pincel a mais que talvez nem vá usar que esse é um dos grandes problemas eu acho que esse kit aqui tá valendo sem contar que é uma ótima sugestão de presente olha essa apresentação graças a Deus ultimamente a gente tá contando com o mercado nacional que tá bombando seja na qualidade na apresentação nos valores o quesito pincel sem dúvida é uma das melhores então foi isso meninas espero que vocês tenham gostado dessa resenha primeiras impressões eu fiquei muito feliz com a oportunidade de conhecer esse kit de receber pra poder resenhar pra vocês ali que eu mais uma vez obrigado pelo carinho se você já conhece já testou esse kit comenta aqui embaixo compartilha com a gente sua experiência eu vou amar saber se vocês gostam de resenha tem alguma sugestão de produtinho pra eu vir aqui resenhar deixe aqui embaixo nos comentários também que eu vou ter o maior prazer em trazer pra vocês então vou ficando por aqui um beijo fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Tchau.